Música Quando Elias é levado no vento, no redemoinho, depois de ser separado pelos carros de fogo Cai a capa de Elias, Eliseu pega a capa de Elias e volta no Jordão que tinha acabado de ser aberto Pelo ministério do profeta Elias Agora Eliseu está com a capa, o Jordão tinha fechado, ele com a capa na mão É ruim que eu vou passar e me molhar, é ruim que eu vou nadar nesse rio O Deus que fez através do profeta Elias, vai continuar a fazer os seus feitos Porque ele não é um Deus que agiu apenas no passado Porque quem se prende às questões antigas está perdendo a oportunidade de viver o novo E Deus te abençoe Música 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 Música